A gente vai envelhecendo, a gente vai começando a ter umas lembranças aonde eu vou comer. Só pra variar, hoje eu vou pedir pra trazerem aqui pra mim um negócio que eu adoro comer. Vê se você conhece. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. É Big Mac.